Eu acho que agora vai. Bom dia, primeiramente, a todos e todas. Meu nome é Camila, eu sou graduanda do primeiro período de educação física e posteriormente eu vou apresentar a vocês, os meus colegas. Nessa gravação, nós vamos estar falando sobre assuntos referentes à disciplina GDF 105, do professor Márcio Norberto, onde ele ministra estudos socioculturais da educação física, esporte e lazer. Hoje, vou apresentar meus colegas, por favor, queiram se apresentar para facilitar o áudio, a compreensão de todos. Meu nome é Ana Gabriela de Sousa Carvalho. Meu nome é André Luiz Vamos Paixão. Meu nome é Cristian Bueno. Oi, Cristian, abre a câmera para a gente. Não está aberto? Não, aqui está aberto. Bom, dando esse pontapé inicial, a gente vai falar sobre o texto, a educação física e suas contribuições históricas, Desvelando Ocultamentos. É um texto do Paulo Roberto Veloso Ventura, onde ele vai tratar sobre aspectos da educação física. A partir daí, a gente vai conversando, vocês vão entender melhor. E aí, gente, o que vocês acharam dessa primeira metade? Eu achei um pouco difícil de entender, mas é bastante esclarecedor sobre algumas coisas também. E só me confundi um pouco com as citações. Você achou que as citações ficaram complexas ou estavam meio emboladas? É porque não tão complexas, mas é porque tinha muitas citações de outros autores e muito perto um do outro, então ficou um pouco difícil de guardar na memória as citações. Porque são opiniões opostas, né? Sim. André? Em relação à estrutura do livro, ele fielmente cumpriu seu papel em relação à história da educação física, e como a educação física desenvolveu em relação a, desde a idade das trevas, que é a idade média, até os dias atuais de hoje. Claro, a gente tem resquícios daquela época e ainda, quando ainda hoje em dia. É, mas em relação à estrutura do livro, a leitura em si, ela é bastante complicadinha, porque a banho de um leitor muito, meio que avançado na prática da leitura. Muitos sinônimos diferenciados que dificultam um pouquinho a leitura. Essa é a minha opinião. Ah, eu acredito que ficou bem complexo pela variação, pela grande variação de citações, mas passo uma visão bem ampla e bem completa de todo um contexto histórico. Quer trazer um ponto para a gente começar a discutir, Indra? Ô, Christian, desculpa. Entendeu minha pergunta? Oi? Você entendeu minha pergunta? É, cortou um pouco. Eu perguntei se você gostaria de trazer um ponto para a gente já começar a discutir parte do conteúdo que está lá. No momento, acredito que ainda não. Apesar de, talvez, algumas citações que eu realmente não entendi. Ah, isso a gente pode deixar para um momento posterior. Estava pensando aqui de a gente trazer aquele ponto, Ana, que você comentou anteriormente, sobre as desigualdades, né? Porque tem um ponto no texto que ele vai falar de um recorte histórico, certo? Ele vai trazer e vai comentar sobre esse recorte histórico e sobre as desigualdades sociais, né? Aquela sociedade estava inserida, assim como a nossa, também está. Não sei se vocês quiserem começar por aí, para a gente discutir. Então, porque no texto ele fala bastante sobre a introdução da educação física na vida das pessoas, principalmente na vida escolar. E muito se fala sobre o sexismo que tinha naquela época e o classicismo, porque somente as pessoas da elite tinham direito à educação, basicamente, né? Até por questões religiosas também. E a questão do, primeiramente, ser só os homens que tinham acesso à educação, principalmente à educação física. Ao longo do capítulo, ele fala um pouco mais quando as mulheres foram inseridas nisso também e começaram a ter acesso à ginástica. Se vocês quiserem comentar alguma coisa. Tem um ponto no texto em que ele vai falar que essas desigualdades, né? Sexistas ou não, elas ainda persistem nos dias atuais. E aí, se você for parar para analisar, essa é uma verdade, né? Porque a nossa sociedade, né? Ela é capitalista burguesa. Ela vai dizer... Hoje em dia você tem aquela premissa de que, ah, o nosso país é um país laico. E a religião não se insia. É uma filosofia liberalista que, na verdade, não é tão liberalista assim, né? E aí, por que eu estou tocando nesse ponto? Porque os corpos, eles são... Eu diria pagos. Se você não tem grana, se você está à margem da sociedade, essa questão da higienização, ela ainda existe de forma velada, mas ainda existe. E isso influencia e impacta diretamente. As pessoas com as quais a gente convive, quando eu falo de conviver, eu não estou falando daquela convivência fechada. Estou dizendo de quando você vai à padaria, por exemplo, e a pessoa está ali há 12 horas em pé, trabalhando e sendo, de alguma forma, florada. Por que eu acho que essa parte é um ponto importante? Porque a gente vai trabalhar com crianças, com adolescentes, e fazer com que eles tenham compreensão de que os corpos são deles, primeiramente, sabe? E você está inserido em uma sociedade, mas ela não anda definitivamente em quem você é ou em quem você vai se tornar, menos que você permita isso. Acho que trazer essa perspectiva para os alunos é importante, sabe? Assim, bom, posso estar destoando de tudo que está sendo proposto na disciplina, mas eu acho que reflexão ainda é muito importante, principalmente quando você está num processo de formação, né? Então, se vocês quiserem colocar para a dente. Em relação ao seu ponto de vista, se não me engano, você está falando sobre o capitalismo por gays, em relação às metodologias aplicadas à educação infantil, correto? Eu penso na educação infantil, porque quando você está na licenciatura, estou dizendo por conta da licenciatura. Estou a dizer que são alunos de licenciatura? Sim, senhora. Christian? Então, eu penso, eu estou falando nesse, eu estou pondo no viés da licenciatura, mas a gente traz também para outros tipos de trabalho que o profissional de educação física vai efetivar, por exemplo, saindo da perspectiva da educação física na licenciatura, a gente pode ir para a perspectiva da educação física numa academia, por exemplo, onde ali também os corpos são moldados e pré-moldados já com uma premissa social, porque se você for a uma academia e fizer uma pesquisa e perguntar para aquelas pessoas o que elas estão fazendo ali, elas vão dizer que elas estão malhando, certo? E se você fizer uma segunda pergunta, que é o porquê, enquanto a pessoa pode dizer que é por saúde, mas a maioria, né, sabemos que não, geralmente é por estética e para ser aceito socialmente de alguma forma. Então, também nesse tocante conhecia do mesmo jeito. A questão é, quando você toca a perspectiva da educação e você traz, eu estou trazendo para a perspectiva da primeira, né, da primeira infância, é porque eu penso assim, se você cria um indivíduo que é capaz de pensar, ele pode sim se adequar a certos condicionamentos sociais, mas ele vai se adequar mais para poder, não é para se encaixar, sabe? É para poder passar por aquela situação, mas ainda assim tem um ponto crítico ali que eu acho que é importante, que eu acho que é importante desenvolver nas crianças, que se você pega uma criança cheia de personalidade, raramente ela vai deixar de tê-la, sabe? Ela vai crescer um adulto com uma personalidade, com uma crítica social é importante. E nos tempos atuais eu acho que está valendo, né, o que eu mais deveria. Sim. Em relação à educação física, não é somente o exercício, a educação física abrange várias áreas, independentemente de conduta social, etnia, abrange como se fosse uma visão 360 graus, entendeu? Aí, em relação ao seu ponto de vista, na aplicabilidade do conhecimento, na educação infantil, na minha opinião, tem mais chance de sucesso, entende? Entendeu minha resposta? Não. Na sua opinião, é o quê? A sua, a sua, o seu ponto de vista, tem mais chance de ser aplicado, de ter mais sucesso, na educação infantil, porque é muito difícil você conseguir moldar uma pessoa adulta, entende? É, não chega assim possível, né, porque o processo é mais trabalhoso quando você pega, por exemplo, um adolescente de 13, 14 anos, quando tu vai para a sala de aula, pega um adolescente, ele está num período em que tudo que foi formado em volta dele, ele analisou, ele inferiu, a partir das vivências dele, ele separou e falou, isso aqui é meu. Então, você vai tentar desconstruir, ele não está querendo que você desconstrua aquilo, aquele pouquinho que ele pegou como sendo dele, sabe? É mais complicado, a criança é mais fácil de trabalhar, realmente. É, eu acho também, né? Tem algumas pesquisas que dizem que sim, mas agora eu não consigo trazer isso para cá. a gente poderia falar sobre, não sei se querem apontar algum outro tema ou a gente continua nessa linha de raciocínio? Eu acho que a gente devia falar sobre, sobre o livro da introdução da educação física na vida das pessoas, tipo assim, nos anos iniciais mesmo, na escola, até porque a gente é da licenciatura e a gente vai trabalhar com isso, né? E foi bem difícil de ser introduzida a educação física, né? Porque antes ela não era considerada uma matéria importante, uma questão importante na vida das pessoas. Só depois que ela passou a ser considerada uma questão de saúde mesmo e obrigatória nas escolas, principalmente nas escolas militares. que era necessário o treinamento do corpo, né? Mas eles não queriam visar tanto o treinamento somente do corpo, que era a questão do corpo e a alma serem a mesma coisa. Quero falar alguma coisa? Olha, quando eu entro nessa perspectiva, a gente vai falar sobre eugenia, né? Por que eu estou falando isso? Quando você traz a educação para um lugar fechado, para um espaço militar, você não vai, como eu disse anteriormente, abarcar toda a população daquela região. Então, as regiões mais pobres, onde as pessoas não conseguiam ter acesso à educação, a nenhum tipo de educação, né? Ela realmente ficava mais fragilizada. E isso foi o quê? Foi pano para manga, né? Para conseguirem instaurar políticas que segregassem. Porque a partir do momento que só uma parte da população pode ter acesso à educação, o que acontece com essa outra parte? O que ela vai ficar fazendo? Entendeu? E até hoje é assim, né? E até hoje é assim. Então, eu gostei muito desse texto, barra livro, né? É um livro. Eu gostei muito nesse sentido, porque trouxe questões que trazem, me fazem refletir sobre esse tipo de educação do nosso Brasil, pelo qual o nosso Brasil passa. Que é uma educação velada, velada para quem não tem condição social, nem intelectual, né? E são problemas antigos que perdão até hoje. Desvalo. Tem um cara, que ele é da sociologia. Agora eu não me lembro o nome dele. Ele vai falar sobre o quanto o brasileiro é burgu... O brasileiro, né? Ele tá falando do brasileiro, mas ele tá falando da bolha dele. É... A visão fechada, né? A visão fechada sobre o mundo da educação física. É isso. Então, esse bem dito aqui, ele chama Sérgio Buar, de Holanda. Ele vai falar sobre... Sobre o quanto o brasileiro, ele é cortês, né? Só que essa cordialidade, ela é... Essa cordialidade, ela só vai existir para com seus pares, ou seja... Como ela era lá naquela época. Se você é filho de militar, você estuda na escola. Entende? Se você é filho de militar, você merece a minha educação. Mas, caso contrário, não. A minha cordialidade para com você é levelada. Ou seja, você... Que tá à margem da sociedade, você não... Não diz respeito a nada pra mim. Você não tem... Moral, você não tem educação. Então... É um problema quando isso se torna... Se torna um pensamento já introjetado na sociedade. Quando você chega para um menino da escola e fala pra ele assim, olha, você tem o direito de ir na UFLA. Pegue uma escola periférica. Você tem o direito de estar ali, sabe? De entender como funciona aquele mundo. De um dia, se você quiser almejar aquilo, você pode. E aí, de repente, você não confunde fazer esse trabalho de colocar na cabeça da criança que aquilo é dela. Porque ela tá acostumada... E a educação de qualidade não é pra ela. Entende? Ela tá acostumada com professores que estão cansados. Estão exauridos. Eu nem vou falar mal de professor. Falar, ah, eles não gostam de trabalhar. Não, mano. Tá todo mundo cansado. Sabe? E aí... Esse processo, ele perdura até hoje. Por quê? Os professores são mal pagos. São humilhados. Vários fatores que fazem o professor desanimar na sala de aula. Enquanto isso, na rede particular, o aluno não tem esse tipo de... O professor não tem esse tipo de problema porque ele tá sendo estimulado, tá sendo cobrado e estimulado ao mesmo tempo. Então, o aluno, ele consegue aprender mais. Sem contar que tem material, né? Como é que você faz isso? Na escola pública. Tem material. Me anima de trabalhar. Você não precisa ficar se vivendo nos 30. Então, essa sociedade em que a gente vive... Eu vou sempre bater nessa tecla. Ela é uma sociedade moldada, pré-moldada, né? Como a Ana falou. Pra que as coisas não deem certo. Pra quem não precisa dar. Não precisa entre aspas. Entendeu? Pra que se mantenha um ordenamento social. Já tá imposto. Tá pré-imposto. E aí, como é que a gente vai romper com esse ordenamento? Fazendo exatamente o que o livro tá fazendo com a gente. Que é trazer a informação. A informação de como é que começa a educação física. Com todas aquelas informações. Algumas elas são bem... É... Não sei se tá posta, acho que na palavra. Uma tá imbricada na outra. Que às vezes faz uma baguncinha na nossa cabeça. Mas a gente tem essa compreensão pra chegar na sala de aula e... E saber como é que se deu. Tipo, material mesmo. A gente não tem material... Dependendo da escola pra onde você vai lá. Você não vai ter material pra você trabalhar. Já naquela época tinha esse material, sabe? Faziam ginástica, né? Uhum. O livro mostra bastante a evolução que a gente teve desde o início. Tipo... A partir do momento que entrou na escola. Depois que as mulheres conseguiram entrar. Depois que as outras pessoas tiveram acesso à educação física. Até a gente chegar... Hoje em dia. Que tipo assim... As mulheres e as pessoas pobres. Que não tem dinheiro. Conseguem entrar na faculdade. Conseguem ter mais acesso. Mas ainda não é uma coisa... 100%. Porque ainda tem muita gente na faculdade. Que na escola mesmo não tinha acesso a praticamente nenhum material. Mulheres e negros. Não vamos esquecer disso. Completamente. Se a sociedade naquela época mais pobre já era marginalizada. Imagina se você fosse negro naquele contexto social. Não tinha a menor chance de estudar, de fazer nada. Não. E muito menos de praticar algum esporte. Porque tinha que trabalhar e outras coisas. Pra poder ter o mínimo pra sobreviver. Ainda assim é hoje. Ainda assim é hoje. Ainda hoje é assim né. Olha que coisa doida. Porque o esporte as vezes é tratado como lazer. Ou alguma coisa pra você fugir do seu dia maçante. Mas... Muitas vezes as pessoas não tem nem possibilidade de fazer isso. Basicamente. Tão rindo assim. Mas é de desespero gente. Real. A gente não pode deixar de citar que desde a época mundial lá. A gente teve uma parte evolução lógico. Mas em relação ao pensamento de hoje. Nossa evolução hoje em dia. A gente não pode deixar de pensar na utopia. Em relação a educação básica brasileira. E assim. Você considera como uma evolução André? Sim. Eu acho que tá do mesmo jeito. Não, tá do mesmo jeito. Lógico. Teve evoluções sim. Teve aprimoramentos. Não é 100% ainda. 30% ou 60%. Tem muito pra melhorar ainda. Educação básica. Na educação transgênica. Que tem menos relevância. Nos olhos do popular. Sabe? Essa é uma opinião. E no início. Na educação básica. A educação física. Devia ser um dos pontos mais importantes. Pelo desenvolvimento motor. Cognitivo. Dos alunos. E até hoje não é. Até hoje você vê em várias escolas. A educação física é futebol e queimado. Sim. É o famoso rola bola, né? É. Até porque os professores também não tem muito apoio. Nem muito. Entendeu? Para desenvolver outros projetos. É basicamente. É basicamente isso. Como a nossa disciplina. Ela é vista. Como. Ah. Ela é vista como lazer, né? É igual aula de literatura na escola. Quando você pega a aula de literatura. E pega um professor que vai dar aula de literatura. E ele acha que a aula de literatura é você pegar um livro. E dá para você ler. Ó. Lê isso aí. Faz um resumo dele para mim. Pelo amor de Deus, né? Isso não é aula de literatura. A aula de literatura é trazer os pontos. Debater e bababá. Mas não vou entrar nesse aspecto. O mesmo rola com a aula de. A aula de educação física. Lá a gente está tendo algumas disciplinas. Os professores eles. Beleza, mano. Eu não tenho material para trabalhar. Porra, mas eu não tenho um pouco de criatividade, sabe? E aí a gente vai cobrar isso do profissional, do professor. Mas você também não pode cobrar isso dele. Porque ele está cansado, sabe? A disciplina dele já é relegada. Qualquer coisinha que vai acontecer tira da aula de educação física. Como se não fosse importante para os meninos. E é até uma falta de respeito com os próprios alunos. Porque, se eu parar para pensar, como vocês falaram. Desde que o mundo é mundo. Desde que se estuda e questiona as coisas do mundo. Corpo e mente tem que andar junto. Corpo e mente tem que andar junto. Inclusive o corpo em determinado espaço de tempo. Ele era importante, sim. Para você conseguir refletir, pensar e tudo mais. E agora está aí, relegado. Como se não fosse. No texto eles falam bastante sobre o corpo carregar a alma. Se você não trabalhar os dois juntos. É meio que... Você deixa um de lado e... Então os dois tem que andar sempre junto ali. É corpo e mente, né? É como... É... Poderia dizer corpo e mente. Corpo e mente. Dentro desse corpo, dentro dessa mente. Você tem a alma, né? Seria um ponto fixo para trabalhar os dois. É... É muito interessante. Isso aí, ó. Se você não tiver com a cabeça boa, você não faz nada. Não faz nada. Mas se o teu corpo estiver ruim, cara... Não deu. Você não vai fazer nada do mesmo jeito. Sabe? E ter... É... Não, mas não é só a cabeça. A cabeça, ela realmente comanda o corpo todo. Mas vamos supor, André. Eu às vezes reflito muito sobre isso. A liberdade que nós temos de andar. Entende? Você tá aí de boa e de repente você fala, vou ali buscar um copo de água. Só que você zoou tanto o seu corpo, que de repente só as pernas começam a não responder. E aí? Não tem nenhum problema fisiológico que acontecer. Você não vai lá buscar seu copo de água, só pedir pra alguém. Então você passa a ser um inválido. Quando você passa a ser um inválido socialmente, a gente volta lá pro começo do livro e tal, quando ele vai falar da eugenia. Quando você é inválido socialmente, ninguém te quer. Muito raramente. Entende? Aí você descobre quem realmente gosta de você. Mas até então ninguém te quer. Por quê? Você passa a ser um estorvo social. E os estorvos sociais pra onde eles iam? Eles eram rechaçados. Eles eram mandados às periferias ou aos centros. Aí depende da época em que nós estamos falando. Mas se você, por exemplo, tivesse uma doença que... Vamos colocar aí, a gente tá falando de corpo. Vamos colocar uma doença que afeta a mente das pessoas. Se você fosse uma pessoa que tivesse esquizofrenia em determinado período de tempo, ninguém ia querer te tratar. Eles iam te colocar num hospício e falar que você é doido. Entendeu? Seria totalmente a parte dos padrões da sociedade. Então, trazer essas perspectivas pras crianças, pra que elas entendam que as coisas funcionam mais ou menos dessa maneira. Trazer a história da educação física, a história da ginástica, como se começou. Pra que elas entendam, sabe, os contextos sociais nos quais a gente tá inserido. E ver que também não mudou muita coisa. Pra que elas precisam saber que não mudou muita coisa? Pra que elas possam tentar mudar, velho. Porque daqui a um tempo eu vou estar morta, velho. Vou estar que não. Mas alguém vai ficar, sabe? É. Eu acho que isso demora a ideia. Eles são o futuro da noção. Eles que vão mudar a nossa sociedade. Mas a gente tem que agir aqui antes pra poder... Por isso... Aí já vem um comentário pessoal. Por isso que eu vim pra educação física. Porque você afeta muito mais quando você trabalha com o corpo do que quando você trabalha só com a mente, sabe? E sala de aula, aula de literatura, tá trabalhando com a mente. E você não afeta todo mundo. Mas quando você vai pra uma quadra, ou quando você fica na sala mesmo, mas faz um outro tipo de... Um outro tipo de abordagem, sabe? Eu vi que funcionou. Funciona muito mais. Por exemplo, você não precisa trabalhar... Como eu disse, você não precisa trabalhar só o corpo da criança. Você pode trabalhar o cognitivo. Então, vai ter dias em que você não vai ter, sei lá, você não tem... Você não tem material, não tem bola pra todo mundo. Poxa, faz outro tipo de trabalho, sabe? Coloca essas crianças pra pensar, pra questionar, pra conversa com elas. Entende o que que tá rolando. E aí, a partir daí, você mostra um planejamento de aula, alguma coisa nesse sentido. Pra que, sabe, tudo que a gente tá aprendendo agora realmente funcione. Pra gente mesmo. Pra que não nos tornemos profissionais frustrados. Que é o que tem muito na escola, sabe? Exatamente. Ou... Frustrado... Frustrado no sentido de... Ah... Frustrado no sentido de ser o professor rola bola, mano. Pegar uma bola e falar, ah, hoje eu não tô bem. Eu não... Recebi meu salário direito. Não me pagaram ainda. Vou pegar uma bola e joga... Joga pros meninos como se fosse cachorro. Tá bom. É isso mesmo. Não é, né? Enfim, essas são as minhas... Gente. É... Aí pega... Pega muito da obra, né? Porque é usar a obra como pontapé pra fazer as críticas. E... Eu acho que é basicamente... Não sei se essa era a proposta do professor, mas espero que seja... Vai ser assim. Bom... Joga a bola no colo da cesta. Ele formou... Ele se formou, né? No contexto acadêmico até onde deu ali. E aí, agora eu preciso trabalhar. Ele foi trabalhar no chão de fábrica. Ele vai do sete... Né? Da sete às cinco. Mas a gente... Sabemos que... Nosso mercado de trabalho, ele pode... Pode ser que ele explore as pessoas. Então, às vezes, a pessoa trabalha da sete. Uma hora, uma hora e meia de almoço. Vai até cinco. Ah, mas você tem que fazer duas horas. Porque você não rendeu o suficiente. Então, vai dar cinco às sete. A pessoa trabalhou da sete às sete. Não fez nenhum tipo de atividade física. Chão de fábrica, às vezes, ele pode ser maçante. No sentido de que você faz apenas uma atividade. E ela é repetitiva. O que vai causar no seu organismo, no seu corpo. Uma... Inicialmente. Sei lá. Pode causar vários problemas de saúde. Movimentos repetitivos com a mão. Tendinite. Inclamação do pendão. Dentre outras coisas. Problema na coluna. E essa pessoa, ela trabalha ali naquele chão de fábrica. Durante cinco, seis anos. E ela já está toda pedida. Entende? Com a idade corporal. Ou seja. Se ela tem vinte anos. O corpo dela vai estar sentindo como se ela tivesse quarenta. Porque ela não teve... Nessa brincadeira. Ela não teve tempo para pensar. Sobre o trabalho que ela faz. Ou sobre quem ela é. Porque ela está atarefada o tempo todo. E quando chega em casa. E precisaria daquele momento de ócio. O lazer para refletir e pensar. E concatenar. Corpo. Alma. E mente. Ela já não tem. Porque ela está tão cansada. Tão exaurida. Que aquilo ali para ela. É comer. Dormir. E no outro dia. Repetir a rotina. Olha que coisa maçante. Entende? E trazer essa perspectiva para as crianças. Eu acho que é mais importante ainda. Porque. Criança. Ela tem uma abertura maior. E reflete mais até. Talvez pelo contexto. Você faz com que uma criança entenda. Essas coisas elas não existem. Você faz com que ela escolha. Alguma coisa ali mais cedo. Sabe? Então trabalhar essas perspectivas. Essas coisas. Essa perspectiva laboral. Com o adolescente. Também. É muito boa. Porque. Adolescente. Nenhum. Não que eu conheça. Gosta de ficar preso. Né? Quando você traz para ele. Essa perspectiva. De que. A ausência de reflexão. A ausência de movimento. Do próprio corpo. Ela pode. Trazer para ele. Uma perspectiva. Na qual ele ainda não pensou. Mas que está muito ali na frente. Eu garanto. Você pode. Ter certeza. De que você vai estar formando. Pelo menos um indivíduo. Que pensa. Peraí. Se eu quero isso para mim. Eu não quero. Se eu quero. Então eu continuo. Se eu não quero. Como é que eu faço para mudar? Saber se nortear. Aí. De forma bem. Bem subjetivo. Bom. Era. Basicamente isso. Porque assim. Nessa primeira metade. A gente vai falar sobre. Sobre essa questão. Né? Da ginástica. A interação que a Ana fez. E essas discussões. Que nós estamos tendo aqui. Essa primeira parte. Ela basicamente. Resume a. A isso. Na verdade. Gente. Eu falo para caralho. Tá? Mas é porque eu estou nervosa. Não. Sem novidade. Aí. Aí. Ou eu dou risada. Ou eu começo. a falar. 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 Então se eu falar demais. Não tem problema. Tá? É sério. É maninha. Ó. Vocês tem mais alguma coisa. Para acrescentar? Vocês tem mais alguma coisa. Sem novidade. Oi? Sem novidade. A educação física. A educação física. E sua constituição histórica. Desvelando ocultamentos. Desvelando ocultamentos. De Paulo Roberto Ventura Veloso. Se você quiser dar início. Camila. Olá. Oi gente. Não sei. Vamos pensar por onde. Que dá para começar. É. Pensando. Em perspectivas históricas. Vamos pensar. Numa língua histórica. É. E aí. Vamos voltar. Lá no século XVIII. Se eu voltar um pouquinho antes. Vai ficar meio confuso. Então vamos lá para o século XVIII. No final do século XVIII. Onde a educação física. Não tinha a mesma visibilidade. Né. É. Na perspectiva histórica. Nas escolas. E isso dentro do mundo. E cresceram até. É. Por que eu estou falando isso? Porque final do século XVIII. Então ela não vai ser importante. Porque no início. 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 É o meu. Acho que é o do Christian. Aí. Foi. Pode continuar. Pode. Então tá. Onde que eu parei? No começo. Vamos pensar. Na perspectiva histórica. No começo do século XIX. Ali no começo do século XIX. A gente vai ter. O começo da revolução industrial. Então o corpo. Vai ser visto. Numa outra perspectiva. Numa perspectiva. Mercadológica. Entende? É. É lógico que também. Com viés. Com viés. De. De. Saúde. E tal. Mas não nessa perspectiva ainda. A gente vai entrar. Na perspectiva do corpo. Como ferramenta de trabalho. Por que eu tô falando isso? Pensando nessa. Né. Na roda. Do capitalismo. Tudo mais. Na Europa. No. No século XIX. Quem tinha acesso à educação. A gente já falou isso. No vídeo anterior. Quem tinha acesso à educação. Para quem tinha. Terminado. Condição socioeconômica. Melhorzinho. É. Isso. Tá. Atrelado ainda. Hoje. Né. Na nossa sociedade. É. Capitalista. E que vem. Né. De. De origem. Escravocrata. Por. Territórios europeus. Então. Pensando nessa perspectiva. É. Vamos pensar. Revolução industrial. Corpo. Como ferramenta de trabalho. Homem e mulher. É. A. A exploração desses corpos. Né. Desses corpos. Que. Que. São considerados. A margem. Ou seja. Uma. Uma. População. Mais. Pobre. Ela vai. Precisar trabalhar. Para poder sustentar. Se manter. E aí. Esse mercado. Vai. É. Como se ele chupasse. Essas pessoas. Para aquele mercado. Então. Vai inseri-los ali. Nós vamos passar a fazer parte. Da mão de obra desse mercado. Mão de obra barata. Escrava. Praticamente escrava. Né. Sem. Muitos direitos. E. A. A perspectiva da educação física. Vai começar. A se voltar. Para essa. Com essa visão. Visão. De produção. De corpos. No mercado de trabalho. Alguém quer continuar? É. E aí. Ali na. Nessa parte. Do conservadorismo. Do. Do. Da passagem. Uhum. No. No. No decorrer. Do. Da segunda metade. Do primeiro capítulo. Eles falam bastante. Sobre essa questão do. Da preparação. Do corpo. Com a revolução industrial. Né. Porque agora. Com. A incrementação das máquinas. Nas indústrias e tal. O corpo. Tem que se adaptar a isso. A fazer mais movimento. De acordo com as máquinas. E etc. E a. A educação física. Era mais focada nesse sentido. De. Preparar os corpos. Para o trabalho. Agora. Com as máquinas. Não somente. O trabalho. Corporal. E nisso. Eu tinha esquecido. Essa parte. Valeu Ana. É que tem a. A localização. E é meio que. É sempre. Da questão capitalista. Né. Estava bastante. Introduzido ali. Na questão militar. Também. Mas. Nessa questão. Das indústrias. É mais. Esse preparo. Do corpo. Para. Mais. Pluritariado. Mais. Dinheiro. E mais. Capitalismo. É. Alguma. Alguma. Semelhança. Gente. Com. Com. de. Outro. Acho que. Acho que. Começou tudo lá. Tem. Não sei não. Vamos lá. O que é? Tá lá. Deixa. Pode dar continuidade. O engraçado é que a revolução industrial naquela época abrangiu todas as áreas, não só a educação física, mas todos os outros âmbitos que estavam disponíveis naquela época. A educação física foi um deles, né? Meio que mais se destacou naquela época, meio de evolução da própria educação física. E pensando nisso, você vai ver que muitos educadores físicos vão beber um encontro que não são necessariamente do campo da educação física, mas sim da educação. Vamos pensar, lógico, o cara era tipo pedagogo. Então, né, o pedagogo não é educador físico, o pedagogo não vai trabalhar. Na verdade, ele trabalhava nessa perspectiva, mas por um outro viés, então, um viés conservador, né? Se eu pensar em autor, a gente não vai ter só o Pestalozzi, a gente vai ter alguns autores que bebem na teoria dele. Então, quem seriam dentro da educação física? Aí vai ter lá o Beis, sabe qual é, né, Christian? É aquele professorzinho de filosofia e de literatura, que ele é preconceituoso, assim, né? Então, se eu parar pra pensar, ele tem lá as teorias, ele fundamenta elas, mas por que eu falo que ele é preconceituoso? Porque ele tá pensando numa educação pra cada classe social, entendeu? Então, a partir desse momento, ele fica claro, a porcaria da desigualdade social que já tá rolando ali, tá? Desembricando. E aí ele vai trabalhar com ginástica também, não só ele, tem alguns outros, mas nessa frente a gente vai falar sobre eles. E vai promover todo o trabalho dele, fundamentar todo o trabalho com educação física, com a ginástica, na perspectiva, nessa perspectiva, sabe? Você vê essa perspectiva do distanciamento entre as classes sociais. Então, se você faz parte da classe trabalhadora, você precisa de determinado, vou colocar como programa de ensino. Se você faz parte de uma elite, você vai ter outro programa de ensino pra você. Então, ali a gente já tem uma ruptura no conhecimento, entende? Então, é como se falasse pro coleguinha, olha, você é alto, então porque você é alto, você vai aprender a pegar maçã lá no pé de árvore com a altura que você tem. Então, você que é baixo, não, você não dá conta de pegar a maçã ali, então eu vou pôr você pra limpar meu chão. Entendeu? É foda, mas... Então, pra trazer pra uma elogia, mas é pesado? É pesado, tem gente que não gosta quando eu falo um rolê desse, mas assim, tá aí, é história, sabe? E eu vou falar. Aconteceu. E aí, você vai pensar nessa perspectiva do Beisdow, ele vai, ele, 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 ele tá trabalhando dentro da nossa área, que é essa área de atuação física, mas ele tá bebendo de um cara extremamente conservador. Por quê? E ele concorda, mas ele concorda, né? E não tem só ele, que é conservador. Tem um tal, o nome dele é engraçado, eu notei aqui, é o tal do Gerard Puig, Anton Vieta. É engraçado falar Vieta, né? E ele, ele também é um pioneiro da ginástica, junto lá com o cara lá engraçadinho, o nome, é o Beidão, né? É o Beisdow, né? Eu lembro de Beisdow. É, eles, eles, eles dois são pioneiros em tempos distintos, né? Cada um no seu, na sua localização, em locais distintos, um tá numa região, o outro vai tá em outra, mas os dois estão bebendo da mesma fonte, que é a do testalose, entende? Então, o conservadorismo tá comendo solto ali. E aí, por tá comendo solto, né? Todas as questões que a gente falou vão tá abrilados à educação física, ao movimento e à corporeidade dele. E aí, se eu for parar pra pensar, tem um outro cara, que é o tal do Henrique, é um suíço burguês, eu falo suíço burguês, que ele também vai beber do testalose, e também vai concordar com essas teorias, e pra concordar com ela, só sendo burguês, o safado. E é isso. Não mudou nada, tá? Igualzinho aos dias atuais. Esse cara, ele vai trabalhar numa perspectiva mais militarizada. Então, provavelmente, me arrisco a dizer que é a militarização que a gente tem, porque ele vai trabalhar com desenvolvimento de armas, desenvolvimento assim, desenvolvimento da aquisição de capacitação pra você mexer com aquelas armas. Aí, pensando nessa perspectiva, arma, militarização, né? Então, você vai aprender a mexer com arma, equitação, ou seja, cavalo. Ou seja, dependendo do território que é, você precisa de cavalo, então você precisa militarizar. Natação, sobrevivência, do próprio soldado, ou da, né? Fora que isso era tudo uma perspectiva de movimento corporal, a fim de melhorar a saúde também, né? Das pessoas, mas a fim de trazer mesmo esse suporte de conhecimento, entendeu? Pra que essas áreas fossem utilizar. Então, mas essa foi a percepção, né? Não sei. E tem... tem um carinha lá do Farplay, como é que ele chama, André? O Thomas Adams. Ele que foi o responsável de implementar o Farplay, né? O famoso jogo limpo. O que que é? Como é? Essa parte aí, vai, eu não entendi muito bem, não. O Farplay... O próprio autor cita no livro, o Thomas Arnold, ele cita que o Farplay, ele foi o responsável por implementar o Farplay, né? O Farplay seria, no caso, como se fosse um jogo limpo. Claro, respeitando a competitividade entre seus adversários, né? Em esportes olímpicos, mas o Farplay significa praticamente a restrição de quebra de regras, sabe? Não sei se eu posso dizer isso, mas seria isso mesmo, assim. Seria isso mesmo, sabe? Vamos supor, jogo limpo. Jogo limpo. Eu vi que ele meio que defendia... É você falando... Falando. Porque eu não entendi, eu realmente não entendo muito mais esse conceito, eu tô meio que perdida. Ele meio que defendia os jogos ao ar livre, sabe? Meio que a... Criação, tipo, meio que você mostrar a sua personalidade nos jogos ao ar livre. Tipo, na honestidade, continuando na competição, etc. Mas meio que você ser livre. Meio que você poder demonstrar a sua personalidade no jogo. Num jogo limpo. Mas aí esse jogo limpo, ele teria regra? Tem regra. Esse jogo limpo ocorreria, então, sendo com característica de jogo limpo. Por estar seguindo as regras, é porque eu realmente não... Aí, por exemplo, um exemplo. Quer ver? Teve jogo de vôlei nesse final de semana. Aí, sei lá, tem uma jogadora, uma implica com a outra, no mesmo time, na mesma quadra. Sem querer, acontece um acidente. Ou sem querer, eu não gosto da minha adversária e vou dar uma bolada na cara dela pra quebrar o nariz dela. Bem rápido e forte. Isso seria uma ausência, uma presença de jogo sujo. Então, se eu não faço isso, se eu sigo as regras do jogo como é esperado, né? Isso é o for play. Sim, respeitando os limites do seu adversário. É o respeito entre si e dos adversários. Ah, da hora, cara. O fair play encontra bem no futebol. O fair play no futebol é muito grande. O fair play no futebol é muito grande. Exemplo. Dá um exemplo pra gente. Em 2012, por exemplo, o jogador da Colômbia machucou o joelho e o outro pegou a bola e fez o gol. A Colômbia deixou o outro time fazer o gol de novo por conta disso. Porque, tipo, foi uma falta injusta nele. Aí, isso é o fair play. Você não vai, você não prejudica o gol do time. Quer dar mais um exemplo, Christian? Eu gostei desse. E pelo que você tem... Ah, o que vem, na minha cabeça, tem mais um futebol. Cara, no futebol tem bastante... Não, mas pode ter um futebol. Agora, aqui, na semifinal do Carioca, o jogador do Flamengo pegou a bola, partiu pro ataque e torceu o pé. O jogador do Vasco recuperou e chutou pra fora. Porque ele viu que foi sério a torção, o tornozelo ali no pé. Aí, ele não quis dar continuidade ao jogo e parou para o outro jogador ter um atendimento médico. Então, quando você, por exemplo, quando você chuta a bola pra fora, o jogo para, dá uma pausada. Sim. Porque eu não sou muito de futebol, gente. Então, eu não entendo. Então, por exemplo, eu chutei pra fora, o jogo parou. É isso? Sim. E ele fez de propósito, justamente pra que acontecesse o atendimento médico daquele jogador que tava machucado. Isso é fair play. Sim. Isso. Cara, isso é bom demais, né? Tem isso no jogo também, seria desumano, né? Se você for parar pra pensar. Tipo, a pessoa cai, então, pensando nessa perspectiva que você tá falando, eu caí. Se não tivesse o for play, o jogo ia rolar, normalmente, ele caiu e ia passar a gente por cima de mim, né? E é um jogo sujo. É, arrasou. Ó, muito bom, vai. E aí, vocês gostaram desse capítulo? Eu gostei desse capítulo. Bom, né? Uhum. Dessa segunda metade do capítulo, quer dizer. É, esse finalzinho, né? Esse finalzinho. Acho que nessa parte a gente realmente entra mesmo. Aquela primeira metade, é por ser introdutória, ela... Lembra que vem muita coisa, muita informação, tudo uma bugada acima da outra. Essa já dá uma... já dá pra facilitar a dissecação. Aí fica um pouquinho mais fácil. Eu achei que ficou mais fácil. Eu não tava conseguindo entender essa questão do for play. Mas aí, a gente conversando, na minha cabeça ficou até mais claro. É muito bom, gente. Mandar bem, então. Eu acho que a gente podia... Assim, a gente deu uma... Uma ressecada no rolê mesmo. E juntando com a outra parte, a primeira parte que a gente fez, um complementa o outro. Uhum. Então, se vocês quiserem, a gente para por aqui. E começa a próxima gravação. Em breve, nós falamos sobre o próximo capítulo. Também acho. O que vocês acham? Também tá bom, também. André? Positivo. Isso mesmo. Então, aguardem cenas dos próximos capítulos. Até depois. Gente, uma notícia. Eu vou até deixar, porque, né? Se quiser deixar, André, não quiser editar. Porque aí, vai que isso se dissemina. Dia nove... Nove não. Nove não, não. Não é sábado. Dia oito do quatro. Das duas às cinco da tarde. A gente vai ter um evento do CEA, do Centro Acadêmico. E eu espero que vocês possam compartilhar com a gente nessa sexta-feira. Ana, faz uma forcinha pra você aí. Vai ser bem legal. Beleza. Tá bom? É isso, gente. Tchau pra vocês. Um beijo. Tchau, 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 tchau. Boa tarde, pessoal. Meu nome é André Luiz. A gente vai estar retomando aí a terceira parte do vídeo, que fala sobre o livro Educação Física e sua Constituição Histórica, Desvelando Ocultamentos. O autor é o Paulo Ventura. Nesse vídeo aqui, a gente vai citar o capítulo 2, A Produção do Conhecimento. Vale ressaltar aí que ele deixou uma frase bem no início do capítulo, e a frase é o seguinte, produção das ideias, representações da consciência, estão a princípio e diretamente entrelaçadas com a atividade material e o intercâmbio material dos homens, linguagem da vida real. Vale citar aí que essa frase aí foi citada pelo Marx e o Engels, diretamente da ideologia alemã. Vou passar a palavra aí pra nossa amiga Camila. Pode corrigir? Pode. É Engels. Engels? Engels? É Engels. Engels. Ele é um filósofo, sim. Burguinho safado. Bom, vamos pensar nessa perspectiva do que a gente estava falando antes, pra trazer pra agora, e a gente entra direto no capítulo. No começo desse capítulo, antes de trazer toda a perspectiva das produções históricas que a gente tem, ele vai falar sobre, vai introduzir com a educação física, né, a perspectiva histórica dela, e ele vai falar sobre o utilitarismo dos corpos. O que que quer dizer isso? O indivíduo agora, o corpo dele passa a ser biologizado. Então, tudo é estudado pra que melhore a performance desse corpo. Aí, pra quê? Mercado de trabalho de novo, capitalismo e aquela roda toda que a gente já sabe e já falou, e aí vão produzir, né, essas, essas obras, né, pautadas em cima da biologização, da, vai depender do período histórico, né, em que essas produções vão ser feitas, tipo, o ano, quais são as prioridades do país naquele momento, e vão dar sequência, você, Ana, tá se crescendo, né? Você quer continuar falando sobre esse assunto ou dar sequência no capítulo? Não, dar sequência no capítulo e a gente vai, meio que... Então, durante o capítulo, o que a gente percebeu bastante, assim, é que foram muitos dados, ele colocou muitas tabelas, muitos dados sobre simpósios, eventos, etc., que a gente acabou achando não muito, a gente não entendeu tanto, assim, o sentido de tantos esses dados, a gente ficou um pouco perdido, mas o que a gente entendeu um pouco mais era sobre a questão do, dos estudantes brasileiros, pesquisadores brasileiros não terem tanta inclusão em trabalhos estrangeiros e estrangeiros não terem tanto trabalho junto com os pesquisadores brasileiros, que acaba que fica, o Brasil meio que reflete de outros países, né, e a gente não tem essa inclusão tanto, assim. Pode falar, mãe. Eu? É. Foi bom. Bom, é... pensando nos dados, né, é um capítulo chato, porque, como eu falei antes, eu não sou muito boa em estatística, ele traz muitos dados estatísticos, então fica maçante, e junto desses dados, ele faz muita referência a outros autores, ou seja, ele vai trazer informação de informação. Me pareceu a PUD, eu não sei se estou certo ou não, sabe? E, geralmente, a PUD vem em... Também não sei se estou totalmente certo, mas, geralmente, você usa a PUD para fazer revisão bibliográfica, então, eu tive muito essa percepção, sabe, de que esse capítulo, ele pareceu revisões bibliográficas e um compilado de informações. Foi o que você falou, Ana, antes de a gente iniciar a gravação, que é uma tese, né, então, ela é um pouco mais técnica, e esse capítulo vai mostrar exatamente essa tecnicidade dentro dos estudos acadêmicos na área de educação física. É chato, maçante, mas é importante para a gente observar alguns pontos. E aí, que tipo de pontos? Foi você ou o André que falou sobre... Eu. Sobre o social. Se quiser lembrar... Nesse terceiro quadro que está aí na tela, das temáticas abordadas no Simpósio Internacional, a questão de movimentos sociais da educação física, em nenhum ano teve algum trabalho apresentado sobre esse tema. Ninguém falou sobre esse tema que deveria ser tão discutido, que é uma crítica social, uma coisa social que nunca foi discutido. E é muito doido trazer... Você falar sobre isso, porque puxa um gancho com o capítulo anterior, e vai falar... O capítulo anterior e esse também, que eu acabei de falar, sobre essa biologização dos corpos para produzir um indivíduo mais eficiente para o mercado de trabalho. Pensando nessa perspectiva e na sua observação social, a gente não tem muitos trabalhos voltados para o indivíduo de forma social e coletiva. Por que eu estou falando nisso? Se você for procurar na internet, vou usar o exemplo da fábrica para ficar mais fácil, você não tem muitos estudos ou estudos que direcionem para o âmbito terapêutico, por exemplo, a educação física, a disciplina e as metodologias usadas como mecanismo de prevenção, por exemplo, de doenças futuras, de uma sociedade que já se pauta em problemas físicos, intelectuais, mentais. É fudido, né? Tem uma frase na página 112, que ela é de Pérez, é Pérez mesmo? É. Ele falou assim, é... Considerar que a atividade física é fundamental para a sobrevivência do ser humano, não há dúvidas, mas esquecer que ela se dá em sociedade, para a sociedade e com a sociedade é achar que o discurso do seja ativo e será saudável é verdadeiro. Eu acho que é bem nessa questão que a gente acabou de falar. Muito bom. Foi uma coisa, entendeu, mulher? Muito bom. Não sei, gente. Não sei mais o que falar. A outra parte do assunto que a gente ia falar ainda é dos dados, né? Aham. Da última parte. É mais essa parte da crítica, né? Aham. Mas aí, fazendo uma crítica a essa forma de produção de dados, por exemplo, ele usa... Vamos supor, vai ter parte em que ele vai pesquisar só o esporte institucionalizado. Aí vai ter outras partes em que ele não vai fazer isso, sabe? Ele vai variar, ele vai sempre trazendo essa linha de outras pesquisas fora da qual ele está falando. E... Em vários... Acho que é muito de recorte, né? Tem uma parte que ele vai falar sobre essa perspectiva histórica, vai deixar de falar dela, né? Mas vai ter momentos em que ele vai falar sobre a perspectiva na educação. Entende? Como que está sendo relegado ou não, se está funcionando ou não, se funcionou ou não naqueles últimos anos. Então, isso, de certa forma, gera uma produção. Porque, assim, se você não tem produção relacionada ao ensino, à educação e à pesquisa, você não vai, você vai sistematizar, mas não vai sistematizar com eficiência. Entende? A estrutura, a metodologia... Não sei se eu consegui me fazer compreender, pessoal. Deu? Sim, sim. Certo. E, sei lá, fazendo uma crítica mesmo a esse capítulo, ele traz... São pesquisas, são pesquisas brasileiras, né? Mas, quando você vai a fundo, né, dentro dessas pesquisas brasileiras, você vê que a pesquisa é pesquisa de uma outra pesquisa, sabe? É tipo, a ideia de alguém sendo revisada ou reavaliada e aí depois trazida para esse congresso. Então, assim, eu sinto muito que, na perspectiva que você falou, sabe, são produções de outro lugar que as pessoas daqui pegaram e vamos ler. Mas e aí? Não produziu-se nada, como eu poderia dizer, novo para a nossa sociedade e não como modelo de outra sociedade, sabe? A nossa sociedade, ela é distinta das outras que, né, que essas ideias, elas foram meio que copiadas, assim. Ou, nem vou falar copiadas, eu vou falar aderidas, como ponte de partida para iniciar uma pesquisa. Não sei, eu senti que faltou um pouco da, não sei, posso dizer nacionalidade, ou pelo menos um senso de nacionalidade própria, sabe? Sair um pouco dessa síndrome de Vigalata e começar a olhar para os problemas do país como ele é e não como gostaríamos que fosse. Perceber essas questões sociais são importantes, perceber que pesquisa, eu gostei desse capítulo, nesse ponto, assim, perceber que pesquisa, ela é importante para você mudar alguma coisa. Porque a partir da leitura dessas pesquisas, a gente chegou num, assim, numa crítica que talvez quem construiu, quisesse isso mesmo, sabe? Vale ressaltar também que a linha do tempo dessas pesquisas aí, em 2010, 2010 está logo ali atrás, ali. São bastante recentes essas pesquisas aí, a gente precisa gentilmente autorizá-las aí e deixar de praticar essa síndrome de Vigalata, igual a nossa amiga Camila falou, anteriormente, né? Olha, é muito doido usar essa, é muito bom pensar nessa perspectiva do movimento social, mas se você pensar em memória, quando a gente fala de memória dentro da linguagem, a gente vai tratar da memória do indivíduo, dentro da linguística, né? Você vai tratar da memória do povo que constitui, entende? Daquele indivíduo que constitui o povo. E aí, quando você vai para aquele quadrinho, e aí você vem trabalhar com a memória, né, da educação física e do esporte dentro do, da perspectiva brasileira, você também não tem ali, ó, em 1987, que foi onde ele pegou como base, você também não tem nada de estudo. E assim, mais de 10, 15 anos depois, 20 anos depois, você vai para o mesmo estudo, para a mesma área de conhecimento, você vai ter 10 publicações, ou seja, você teve 10 pessoas que pesquisaram aquilo ali e se pá nem pesquisou tão a fundo, quando você vai pegar os textos para ler, sabe? E aí, é outra coisa também que deveria, porque assim, se um povo não consegue pesquisar a própria história, a própria cultura, é, que cultura é essa que ele está disseminando? Que cultura foi essa que foi disseminada durante todos esses anos que não se teve pesquisa? Se não se teve pesquisa, por que que não? Porque não era importante falar sobre, né? É. Eu ia lá. Gente. Nossa, criticaram. Teve aquela questão que você falou também do, que tem algumas que aumentam, tipo, da saúde. Você falou que, por um tempo, um certo número de pessoas estudam muito sobre a saúde, a sociedade física e saúde, então, formação profissional. Nessas áreas tem muito mais foco, muito mais trabalho, muito mais apresentação, e em outras áreas não tem. Sim, é porque vai, não vai, vai embarcar o profissional de educação física, mas vai trazer outras profissões, né, como, como base também. Eu acho que isso influencia no, no fato de terem mais pesquisas voltadas para essa área, pensando de forma analítica, sabe? É. E, educação, até tem-se, né, muitas pesquisas para a área, voltadas para a área de educação, mas, educação e sociedade, elas estão atreladas? Eu vou ficar batendo nessa tecla, entende? Porque ela realmente, tipo, você faz pesquisa em educação, mas como assim, você não insere aquele indivíduo e a sociedade que ele está, sabe? Como, não estou jogando como causador dos problemas sociais, mas como condutor durante o percurso desse problema. Ou ausência, né, ou ausência, não sei lá. Eu acho que é isso. É praticamente isso. Esse capítulo, ele vem mais trazendo dados, né? E como, é, como eu particularmente não sou a pessoa que vou ficar aqui lendo dados do capítulo. Acho que ele é um capítulo bom, assim, bom para se ter como base de reflexão, mas é um capítulo difícil de ler também. Eu acho que ele dá uma norteada, assim, na tese, no capítulo, para seguir para o capítulo final, mas não tem muita, muita informação, assim, que a gente consiga guardar e entender de todos esses dados. Tem as informações, óbvios, muito importantes que foi que a gente discutiu e armazenou na nossa cabeça, mas tem muitos que eu li e passou direto, assim, na tabela e eu não me lembro mais. É, acho que é isso, né, gente? Acho que é isso, é, acho que é isso. Infelizmente, nosso colega Christian, ele não pôde estar presente, mas os, né, quando o trabalho foi solicitado e feito como áudio, ele esteve presente. Dessa vez não deu. Na próxima vez nós vamos discutir o capítulo final e espero contar com a presença dele. e de vocês, e é muito bom trabalhar com vocês, e é isso, galera. Minha câmera travou, gente. Tchau. 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 Bom dia, gente. Hoje a gente vai falar sobre o terceiro e último capítulo do livro Educação Física e sua Constituição Histórica, Desvelando Ocultamentos, do Paulo Roberto Feluso Ventura. Oi. Bom, é, vamos dar continuidade, né, os nossos trabalhos, e pensando na continuidade, esse capítulo, ele é um complemento dos outros capítulos, né, só que nele, ele vai dar uma amarrada no processo de formação, do profissional, não do profissional, mas também das diretrizes que levam esse profissional a trabalhar, os estudos que levam, que chegam a fazer com que essas diretrizes sejam modificadas, períodos históricos, durante esses processos, porque pra você mudar alguma coisa tem que ter um incômodo, né, e aí ele vai falar um pouco sobre esses processos históricos, pra gente entender um pouquinho, mas é bem rápido também, é pincelado, eu achei, né, eu achei que poderia ter trazido um pouquinho mais de história, mas aí o negócio ia fugir do contexto esperado, que é a proposta de, dentro da área da próxima física. Mas, é alguma coisa pra se pesquisar, né, pra quem gosta de entender um pouquinho os processos históricos do nosso país, e fica a dica, pra quem tiver acesso a esses vídeos que a gente tá fazendo, de, mano, procura, sabe, porque ele te dá uma base, o livro é bom, o finalzinho dá uma base, mas a gente ainda tem que buscar, ele continua fazendo esses apudes, vai fazendo citação de citação, fazendo citações diretas e indiretas, e ele fecha, ele fecha como ele começou, né, meio confuso, com os quadros meio abacalhados, mas que fomenta uma certa curiosidade, sabe. E aí, manda ver. É, em relação ao livro, nesse capítulo terceiro que a gente tá discutindo agora, a gente pode falar dele de forma mais ampla, no sentido que a educação física teve quatro movimentos. Desses quatro movimentos que ele teve, o primeiro movimento foi a função de ser uma disciplina única. aconteceu no período da ditadura militar, em que a disciplina de educação física, ela era composta somente sobre a licenciatura e o técnico esportivo. Naquela época foi implementado o técnico esportivo, com duração de um ano, mais ou menos. Depois dessa primeira fase, veio a segunda fase, que implementou a educação física em carga mínima de 1.800 horas. Depois de, uns 30 anos depois, 35 anos depois, eles extinguiram esse cargo de técnico esportivo. Vai ser ali na, quando eles extinguem, vai ser ali na primeira, na segunda metade da década de 90, né? Sim, sim, isso mesmo. Aí depois... Quando ela perde esse caráter, que antes ela tem esse caráter também de aptidão física, né? Isso, isso mesmo. E se tem aptidão, você tá ali, tá apto, tá? E aí vai mais ou menos até, acho que é isso mesmo, na segunda metade da década de 90, né? Eu acho que um pouquinho antes, um pouquinho antes. É, pelo que eu li, foi um pouquinho antes. Um pouquinho antes? Sim. Aí, seguindo adiante, a gente tem a implementação do curso de bacharelado, que divide um pouquinho das disciplinas aí de educação física, licenciatura com a função única de professor e bacharelado pra atuar em outras áreas. E a quarta fase é a nossa fase que a gente tá vivendo agora, a implementação. Implementação não. Com a vigência da licenciatura e do bacharelado. E é isso. Praticamente hoje, a nossa diretriz matricul... É, nossa matriz curricular que a gente tá vivendo hoje em dia. Essa divisão, sabe? A gente vai ver que ela já tá em discussão em vários períodos, né? Da história. E a gente voltou pra ela. Que é a discussão que estamos tendo no departamento, de dividir o curso, Eu não sei se fica muito confuso, mas, tipo assim, bem no final do livro, lá na conclusão, assim mesmo, ele fala sobre isso, né? Sobre essa separação da licenciatura do bacharelado, que não deveria existir, porque o profissional deveria ser formado pra poder atuar em qualquer área da educação física. Porque, às vezes, fica muito separado a aula, só pra licenciatura, e a questão da ginástica ali, do corpo, só do bacharelado. O profissional deveria ser formado pra aprender a ensinar sobre a educação física, não somente no prático, mas no teórico também. É um paradoxo, né? É praticamente aquilo que o professor discutiu na aula sobre ontem, e na semana passada também, que não deve haver essa divisão, entendeu? Eu também acho que não deveria haver essa divisão. Isso mesmo. Eu concordo. Imagina. Poder atuar nas duas áreas. E aí eu não tô falando só de emprego, eu tô falando da possibilidade de aprendizagem também, enquanto profissional. Eu acho que tudo interfere também no... Até pra você dar aula na prática, você deveria ter mais ensino teórico, igual a licenciatura tem. Com certeza. Você ter mais... Você tá lidando com a praia, né? A questão da prova ali da coisa, pra você ensinar melhor. É, igual o pessoal do bacharel. Às vezes, tá no bacharel, mas por não ter... Foi o que você acabou de falar. Aí, por não fazer essas disciplinas de educação, que são as que dão base pra metodologia didática, Elas têm mais dificuldade, né? De conseguir passar o adiante, ou conseguir dividir, acho que dividir a palavra, o que elas aprendem, e geralmente, às vezes, estão nessa função, né? Não conseguem. Tipo, ah, faz assim, mas assim como? Peraí. Me dá uma outra forma, um outro método. E a pessoa, às vezes, não tem esse leque, porque faltou nessas aulas. Eu acho que da divisão do bacharelado ainda tá muito supérfluo, assim, ainda tá... O bacharelado é pra quem quer trabalhar em academia, e a licenciatura é pra quem quer dar aula no ensino infantil. Só. Não tem outras modalidades, outras questões, outros trabalhos. Fica só nisso. É só isso, né? Você não pensa no profissional enquanto recriador, ou se você não pensa no profissional, enquanto as outras áreas, as várias outras áreas em que ele pode atuar. Sim, a educação física é um leque muito amplo, né? Muito amplo. Chega até quase ser impossível de pensar o quão longe a educação física pode chegar. Acho que ainda é meio banalizado o curso. Gente... Pra quem tá de vendo de fora. Tá atrapalhando? Não. Não? Vocês tão ouvindo? Tão, mas não tá atrapalhando, não. É o quê? Não tá não, não tá não. Não tô preocupada agora. É o barulho do trem. Ah, tá. O trem passa na áudio. Mas, é... Gente, eu acho que no mais, esse capítulo, ele vem amarrando, né? É. É o que ele precisava trazer mesmo, que era meio que a conclusão sobre o que ele falou durante a tese, né? Ele precisava trazer a conclusão dessas coisas que a gente comentou nos outros capítulos. É. Olha, é... Eu gostei muito de um... De um trecho que o Soares vai trazer aqui. Que ele vai trazer do Soares, né? Na verdade. E eu acho que pra amarrar, pra amarrar, e se vocês quiserem encerrar já o livro, se vai ficar grande, se vai ficar pequeno, mas esse capítulo é basicamente sobre isso, né? pra amarrar, eu queria fazer, trazer uma citação do Soares, aqui na página 141, em que ele vai dizer que na consolidação dos ideais da Revolução Burguesa, a educação física vai se ocupar, né? Ou se ocupará de um corpo a histórico, indeterminado, um corpo anátomo-fisiológico, meticulosamente estudado e cientificamente explicado, e buscará as explicações para o seu proceder na vida da ciência hegemônica na sociedade burguesa. É uma visão positivista de ciência, né? Isso tudo pra falar sobre o quê? É essa coisa de dividir, entende? E esquecer que os indivíduos, eles são... são únicos, sabe? E quando você divide a profissão, você está suprimindo um outro lado do profissional. E há, às vezes, até... atrapalhando mesmo, sabe? Andar mais com as coisas. Não sei, é só uma opinião. Ele vai falar desse... Ah... Basicamente isso. Qual é isso, pessoal? Vamos aqui? Eu gostei. O segundo capítulo foi o que eu mais gostei. O primeiro... Sabe o que eu... É... O primeiro... Sabe o que eu recomendo pra vocês? Agora não, porque, né? A gente tem muita coisa fazer também, né? Mas, nas férias, ele colocou outras referências de livros dos outros grupos, saca? Se vocês puderem e quiserem, né? Se vocês gostarem, procura aquele homo ludens e dá uma lidinha nas férias, sim, né? Ou bom pra caramba. Ele é tão bom quanto esse que a gente lê. Eu queria ter feito trabalho sobre ele, mas não rolou, não. Enfim... Obrigada pela indicação. É isso. Galerinha, um beijo pra vocês. Bom dia. Bom dia, gente. Tchau. Tchau.